Currículo do ex-juiz Sérgio Moro Caso Banestado 2003 O Supremo Tribunal Federal cogitou afastar Moro do processo por decretar prisões preventivas abusivas, usurpar funções do Ministério Público, investigar e coagir advogados de defesa. Moro fez um acordo de delação premiada com o doleiro Alberto Youssef e botou na rua o sujeito que, anos depois, seria o principal operador do dinheiro desviado da Petrobras. Operação Pôr do Sol 2004 Moro autorizou que o empresário uruguaio Rolando Elpern tivesse seu telefone grampeado por dois anos, um mês e doze dias, quando o prazo máximo deveria ser de sessenta dias. O empresário chegou a ser preso, mas o processo foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça e o réu foi libertado. Operação Agrofantasma 2009 a 2013 Moro determinou a prisão preventiva de onze agricultores beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos, ligado ao Fome Zero. Um dos agricultores chegou a ficar preso por sessenta dias. Em dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete, todos foram inocentados. O Ministério Público sequer entrou com recurso para tentar reverter a decisão. Operação Lava Jato De dois mil e quatorze a dois mil e dezoito Sérgio Moro contrariou a lei, grampeou e divulgou ligação telefônica entre a então presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, inclusive após o término do prazo determinado por ele mesmo para a gravação. Em nova delação premiada, Moro colocou o doleiro Alberto Youssef em liberdade mais uma vez. O doleiro, condenado a cento e vinte e dois anos de prisão, está na rua. O ex-juiz também sugeriu ao Ministério Público Federal trocar a ordem de fases da Lava Jato, cobrou a realização de novas operações, deu conselhos à acusação, acusou a defesa do ex-presidente Lula, indicou testemunhas que ainda nem tinham feito contato com o Ministério Público, antecipou aos procuradores ao menos uma decisão judicial e cerceou as investigações contra o ex-presidente Fernando Henrique. Dias atuais, após influir diretamente no resultado das eleições presidenciais de 2018, uma vez que todas as pesquisas eleitorais indicavam que Lula seria eleito presidente, Moro se tornou ministro da justiça no governo Bolsonaro. Eleito com a ajuda dos atos ilegais do juiz. E agora, com a Lava Jato acuada pelo escândalo das mensagens, a juíza que substituiu Moro ainda tentou transferir Lula para um presídio comum em São Paulo, ignorando o fato de que ele é um ex-presidente com direito à sala de Estado maior e com claro objetivo de isolar o ex-presidente. A cada dia, a farsa da Lava Jato fica mais evidente.